Os moleque da Malvina vai mandar pra te quicar Quicar, 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 quicar na minha vara sem parar Quicar, 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 quicar na minha vara sem parar Você sente quicar, sente quicar, senta em cima da minha pica Sente quicar, sente quicar na cabeça da minha pica O meu mano bolinho vai mandar pra tu quicar Quicar, 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 quicar na minha vara sem parar Mano, nada o jogador vai mandar pra tu quicar Quicar, 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 quicar na minha vara sem parar 24 horas na treta, sovinha a gama De Alcinho vai mandar, de Alcinho vai mandar Ela quer, ela quer, ela quer pau O Pabu Gabriel vai mandar Gustavinho vai mandar Mando Caio vai mandar Kika, 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 kika Na minha vara separa Ela quer, ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer, ela quer pau Os moleque da Malvina Vai mandar pra tu kika Kika, 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 kika Na minha vara separa Kika, 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 kika Na minha vara separa Sente kika, sente kika Sente em cima da minha pica Sente kika, sente kika Na cabeça da minha pica O meu mano bolinho Vai mandar pra tu kika Kika, 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 kika Na minha vara separa Mando Nado Jogador Vai mandar pra tu kika Kika, 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 kika Na minha vara separa 24 horas na treta Jovem e a gama De Lãozinho vai mandar Ela quer, ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer, ela quer pau Ela quer, ela quer, ela quer pau O Pabu Gabriel vai mandar Gustavinho vai mandar Mando Caio vai mandar Kika, 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 kika